O dia seguinte à visita da ministra Dilma Rousseff é de saldo positivo, de ações do PAC e de celeridade em novos investimentos no Piauí. O que a ministra quer é que dos 700 milhões aproximadamente que temos garantido, empenhado para ser aplicado este ano até dezembro de 2009, que esses recursos possam ser operacionalizados com celeridade. E deu ainda mais uma grande notícia, da disponibilidade em conta, isso aí reafirmado pelo ministro Pedro Brito, que é dos portos, de que tem 64 milhões garantidos e as obras do nosso porto do Escorrêa começam agora, nessa próxima semana, a todo vapor. Na política, o vice-governador confirmou o projeto do PSB para a eleição do próximo ano. Propõe critérios para a definição do candidato a governador. Você tem que analisar o partido político, o tamanho e a qualidade desse partido. Você tem que analisar a credibilidade que tem o partido e que tem os seus dirigentes e os postulantes a disputar candidaturas majoritárias e proporcionais. Você tem que analisar a relação deste partido com os demais partidos da base aliada e, na essência, saber quem é que melhor está preparado do ponto de vista emocional, do ponto de vista de maturidade, do ponto de vista de conhecimento e de responsabilidade para governar o Estado do Piauí. Então, esses são pontos que eu acho fundamentais para você construir uma candidatura majoritária para governador do Estado do Piauí. E o último ponto, que eu quero lhe dizer aqui, é a empatia com o povo, é a relação com o povo. O partido vem trabalhando de forma reservada internamente, em termos de avaliação, tanto qualitativa como quantitativa, e isso tem nos animado muito e tem animado muito ao nosso partido. O Wilson Martins considera o PSB pronto para o desafio. Uma campanha majoritária para governador do Estado do Piauí precisa você ter muito controle emocional, precisa você ter muita maturidade, precisa você ter muito nervo, como se diz, popular aqui nos piauienses. Então, isso é condicionante. É condicionante. Precisa você ter uma relação muito próxima com o povo. credibilidade, confiança, ter não só o presente, mas ter também um passado. E precisa você se articular politicamente, se viabilizar politicamente. A condicionante que depende de uma pessoa ou de outra, essa vai ser discutida, mas não pode ser considerada como fato importante para você retroagir ou para você avançar numa candidatura de partido. Um partido que, que depender de condicionante de uma pessoa ou de outra, seja quem for, ele está fadado a ter uma candidatura com insucesso. E o PSB não quer ter insucesso. Por isso que nós fazemos essa colocação com muita tranquilidade, com muita humildade.